Ao som do grupo Los Celestiales, centenas de pessoas lotaram o teatro de arena do Horto Florestal. A maioria idosos apaixonados por dança, como o seu Luiz de 77 anos e Dona Maria de 73. Casados há dois anos, estão sempre indo a lugares com música boa para se divertir. Vou longe num baile, porque gosto de dançar. Danço porque gosto. Estou muito feliz. É um lugar para a gente divertir. Gostei muito e vou aplaudir e ficar por aqui com essa iniciativa que tiveram. Dona Aparecida veio com a filha porque o namorado, parceiro de dança, viajou e por enquanto está só observando. Com a cosquinha no pé, aí já já vai dançar. Espero, né? Espero. Os amigos Léo e Isabel deram um show na pista. Onde tem dança de salão, nós vamos. Com certeza. E sempre dão esse show? Aí fica seu critério, né? Que ótimo. Eu adoro. Mas também teve quem veio sem par. E como as senhoras estavam em maior número, o jeito foi dançar entre elas mesmo. Está faltando um homem. Vamos, adoro dançar. Dançar já é comigo. Após anos suspenso, o famoso baile da melhor idade aqui do Horto Florestal, agora vai voltar a ser realizado com frequência, sempre no último sábado de cada mês. Chamando agora de baile da melhor cidade, porque aqui agrega todos os centros de convivência do idoso e todas as idades, todas as pessoas que queiram se divertir, aproveitar uma boa música, pode vir para cá todo último sábado de cada mês. E a festa reuniu mesmo gente de várias idades. Muitos felizes só por admirar. Os bailes aqui no Horto Florestal vão ser das duas às cinco da tarde, sempre com entrada gratuita. Oito foram selecionadas, foram aprovadas com documentação e tal. E a partir do mês de agosto, a gente já passa a atender todos os centros de convivência e também aqui o Horto, com essas bandas que vão revezando todos os meses. Se os idosos de Campo Grande estão felizes com a volta dos bailes no Horto Florestal, imagine Dona Alcina e seu Benedito que se conheceram aqui. Eu conheci ela aqui no baile, é a primeira vez que eu dancei com ela, porque eu nunca mais quis dançar com outra. Se eu não casasse com ele, eu perdi, ele casava com outra, né? Então eu tive que casar com ele para não perder o parecidão. Ainda que é minha facada, eu dei a facada em prata.